O piloto Rubinho mete o chinelo, continua comemorando a sensacional vitória no grande prêmio da Alemanha. E aí Rubinho, muita emoção? Ah, buá, buá, eu tô muito emocionado. Dessa vez eu não quebrei, quem quebrou foi o alemão. Buá! Deixa eu caceta, você tá chorando de emoção também? E mas não é emoção, tô chorando que a gente tinha um monte de piada preparada pra se sacanear. Agora vai ter que jogar tudo fora!